Eu sou professora de epidemiologia, então essa era a minha área. E eu costumo dizer que antes da pandemia eu tinha que explicar o que eu fazia. As pessoas não sabiam muito bem o que era ser um epidemiologista. A pandemia mudou isso muito, de forma significativa. A imagem que mais me marcou foi Manaus. Aquelas cenas foram muito impactantes, assim, das pessoas. A forma como a doença, logo no início, antes da gente saber, a forma como as pessoas morriam, sem ar, era muito triste. E aquelas cenas das pessoas desesperadas, das famílias, sem oxigênio, então eu acho que aquela cena foi, assim, impactante. E as cenas das pessoas sendo enterradas em covas, eu acho que vão marcar a nossa vida para sempre. Eu acho que a memória, além do símbolo importante, de marcar esse tempo, ela tem também a função de deixar para as futuras gerações o que aconteceu. Como nós fizemos, onde nós erramos, onde nós acertamos, o que pode ser feito de melhor para que as futuras gerações possam preservar mais vidas. Outras pandemias virão. Nós nunca antes na história conseguimos, durante o curso de uma pandemia, desenvolver uma vacina, desenvolver um antiviral. Então isso foi algo fenomenal do ponto de vista da ciência, mas nós erramos muito e muitas pessoas poderiam estar entre nós se não fosse a má condução. E isso precisa ser dito, isso precisa ser rememorado, isso precisa ser lembrado.